Olá, sejam muito bem-vindos a mais um Genial nas Eleições, o último antes da votação do segundo turno, que acontece agora no domingo. Eu estou aqui mais uma vez com Ribamar Hamburgo, coordenador de análise política da Genial Investimentos. Ribamar, o resultado já está dado da eleição? Está praticamente dado, a vantagem do Bolsonaro é bastante ampla. Hoje o presidente do Ibope, o Carlos Augusto Montenegro, deu uma entrevista no qual realmente ele afirma que só um tsunami iria impedir a vitória do Jair Bolsonaro, nunca eu concordo com ele. A dúvida que a gente tem é qual vai ser o placar. A última pesquisa do Ibope, na terça-feira, mostrou um estreitamento da diferença entre o Bolsonaro e o Haddad. Ainda assim, essa diferença é de 14 pontos porcentuais, é uma diferença bastante ampla, então é muito improvável que isso se altere até o próximo domingo. E nos estados? Qual é o retrato dos estados que foram para o segundo turno? Os estados, ficando nos principais, o Rio Grande do Sul e Minas Gerais e o Distrito Federal, você tem uma ampla vantagem dos candidatos. O Rio Grande do Sul com o Eduardo Leite, do PSDB, Minas Gerais com o Romeu Zema, do Novo, e o Distrito Federal com o Ibanez Rocha, do MDB. São três candidatos que têm um placar muito amplo sobre o segundo colocado. Acho que a análise não está praticamente definida. Em São Paulo, o placar entre a diferença entre o João Doria e o Márcio França é muito apertada, ainda dentro da margem de erro, e pode haver alguma modificação na reta final. E no Rio? No Rio, a diferença entre o Witzel e o Pais era bastante ampla, quando o segundo turno começou, mas isso está se estreitando. Então também é uma eleição onde pode haver alguma reviravolta aí nas próximas horas, próximos dias. Agora, Ribamar, o candidato do PSL, Jair Bolsonaro, já começa a se mexer para a montagem da equipe de transição e também do próximo governo. É isso que a gente vai ter que estar de olho no dia seguinte, no day after das eleições? A partir da segunda-feira que vem, a gente fica de olho nisso? É, acho que a gente tem que começar agora a acompanhar algumas movimentações. Primeiro, qual vai ser o discurso de Jair Bolsonaro? Ele vai usar, tanto para o público em geral, ele vai falar para todo o povo brasileiro ou só para quem votou nele? Isso é uma primeira questão. Depois, qual vai ser a ênfase que ele vai dar na aprovação das reformas? Porque o Congresso pode até votar as reformas, eu até acho que vai votar, agora é preciso que o presidente se comprometa com isso. votar reforma, por exemplo, a Previdência, é impopular no Brasil e em qualquer lugar do mundo. Então, é preciso que haja um compromisso muito forte do Bolsonaro, pessoal dele, um esforço pessoal dele em torno desse tema. Não adianta só delegar o Paulo Guedes, do qual acho que não há nenhuma dúvida a respeito do empenho dele, do compromisso que o Paulo Guedes tem com essa agenda reformista. Mas é preciso também que o próprio presidenciário, a partir de domingo, também se comprometa. É natural que durante o período eleitoral, nenhum candidato vá defender a reforma da Previdência. É um termo impopular, tira votos, mas a partir de agora, com a eleição, é importante acompanhar isso. Eu destacaria também a composição do ministério. Ele vai conseguir reduzir as pastas como ele propôs e, se conseguir, qual vai ser o reflexo disso na articulação política? O ministério no Brasil sempre foi organizado de acordo com os tamanhos dos partidos no Congresso. Como vai ser isso? Como ele vai conseguir contornar essa lógica e garantir governabilidade? Depois eu chamaria a atenção. Para o período de transição, qual vai ser a relação do Bolsonaro com o Temer? E se ele vai conseguir aprovar alguma medida de uma agenda mais reformista ainda em 2018? Ainda sob o Temer? Se ele pode entrar no acordo com o Temer e já adiantar alguma coisa? Eu sou cético quanto a votar a Previdência agora. Porque os parlamentares que perderam os seus mandatos, que não foram reeleitos, dificilmente vão querer se comprometer com uma agenda mais popular, de difícil tramitação. O próprio presidente do Senado tem dito que não quer que isso aconteça. Então, sem o Senado aprovar, eu não sei se a Câmara toparia esse desgaste agora. Mas ele pode começar, por exemplo, com uma agenda como a Autonomia do Banco Central, né? E tentar aprovar alguns projetos esse ano e deixar a Previdência para ano que vem. Hoje o Estadão trouxe uma enquete que os parlamentares afirmam, os novos parlamentares, que querem votar a Previdência, mas não a que está aí e não querem votar nem a idade mínima e nem a equiparação de regras entre o setor público e o setor privado. Ou seja, vai precisar ser construída essa maioria e o Bolsonaro vai ter que usar o poder de convencimento. E, finalmente, no começo do ano que vem, a posse de Bolsonaro é em 1º de janeiro, mas a posse do Congresso é em 1º de fevereiro. E o Congresso toma posse já com a eleição do próximo presidente da Câmara e do Senado, entre os parlamentares que vão decidir isso. E o Rodrigo Maé quer permanecer à frente da Câmara. Ele seria, na minha visão, um bom nome para tocar as reformas. Então, vamos ter que ver, né? Não é recomendável que o Bolsonaro entre em uma bola dividida já no começo do governo. Então, vamos ter que avaliar, nesse primeiro teste legislativo de Bolsonaro, que é a eleição para a presidência da Câmara e do Senado, qual vai ser a maturidade e o traquejo que ele vai demonstrar. Lembrando que o Rodrigo Maia, presidente da Câmara, foi reeleito. Já o Nilson Oliveira, que é presidente do Senado, não foi reeleito. Vamos ver quem vai para o Senado. Obrigada. Obrigado, Denise. E eu vou deixar aqui na descrição para vocês dois links. Um link é uma entrevista com o Marcelo Caetano, que é secretário de Previdência do Governo Federal, que ele deu uma entrevista para mim aqui no canal da Genial Investimentos, para você entender um pouco mais a necessidade da reforma e o projeto que está lá. O outro link que eu vou deixar é uma entrevista que eu fiz essa semana com três analistas nossos que dão sugestões de ações para você poder ganhar nesse rali das eleições. Aproveite, dê uma olhadinha. Eu vou deixar aqui na descrição. Dê seu like e compartilhe. Quer acrescentar? Acho que podemos também convidar todos para acompanhar a cobertura do My News nas eleições. Você vai estar lá? Você está lá. E segunda-feira vamos gravar comentando o resultado das eleições. Isso. Segunda-feira a gente está aqui de novo. Outro Genial nas Eleições falando do dia seguinte. A você, muito obrigada e até lá.